E aí galera que está com mais um vídeo de World of Warcraft e hoje a gente vai ver outro boss da raid de Uldir do BFA no heróico chamado Vectis. Primeiro, o que ele faz no tanque? Ele vai soltar uma skill chamada Mutagenic Pathogen e ele vai dar um dot no tanque. Se esse dot acabar, ele vai virar um Omega Vector. Primeiro eu vou falar do primeiro dot. Por quê? Porque ele vai aplicar, digamos que ele vai dar X de dano. Para cada segundo ou terceiro ou quarto, ele vai dobrar o dano da aplicação antiga. Então ele vai dar um, aí ele vai dar de novo, aí vai dar dois, ele vai dar de novo, vai dar quatro, de novo, oito. Óbvio que não é esse o dano, mas eu estou falando que ele vai dobrando cada vez chique, ok? E quando ele acabar, ele vai virar um, ele vai pular para uma pessoa mais perto e ele vai virar esse Omega Vector. O que que é isso? Ele vai, é um outro dot numa pessoa que ele vai dar dano e quando acabar, ele vai ficar pulando para outro. E quando ele chega, ele dá um stack de Lingering Infection. Eu já vou falar o que que isso faz, ok? Beleza. Outra mecânica do boss é o Contagion. Ele solta isso repetidamente até o final da batalha. É simplesmente um dano e a ué, ok? É simplesmente um dano e a ué. O que que vai acontecer? Aquela Lingering Infection que esse vetor vai passando de um a um a um a um, que você vai definindo, porque ele passa para o mais perto, ele, cada vez que passa para alguém, vai dar 5% de dano a mais naquele dano em área, o Contagion. Então o que a gente estava fazendo é, todo mundo vai pegando um stack, depois volta para os tanks, eles pegam mais alguns, depois volta para os DPSs. Quando esse vetor passa para a pessoa, ele também dá dano, essa pessoa tem que realmente ser focada para curar. E lembrando que, o debuff que fica em você, é 5% de dano a mais somente do Contagion, deste dano em área, ok? Outra das habilidades do boss é chamada Gestate. Ele vai jogar em uma pessoa um debuff, ok? Depois de 5 segundos, vai aparecer, ele vai dar dano nessa pessoa e todos os jogadores que estiverem em 8 yards dessa pessoa. Então as pessoas tem que ficar espalhadas. Depois, vai aparecer um add desse jogador. Uma coisa que a gente percebeu é que, se você usar Cloak of Shadows, Divine Shield, quando está com esse debuff, o add não aparece. Então é uma coisa que a gente pode pensar depois. O que esse add faz? Esse add não me lembro de poder ser stunado, nem silenciado, nem nada. Ele simplesmente vai ficar castando uma Immunossupression, é o nome da skill. E ele vai pegar todo mundo que está na sala e ele vai dar uma toxina que absorve uma quantidade de heal. Então você vê que as pessoas ficam com um escudo que absorve healing. Então esse add tem que ser focado e matado o mais rápido possível. Essa é a primeira fase do boss. A segunda fase é quando ele solta Liquify. Ele vai virar uma poça. E se você entrar em contato com essa poça, você vai também receber um daqueles Lingering Factions que aumentam o dano do Contagion. Então você tem que desviar dessa poça. O que ele vai fazer? Ele vai para um dos cantos da sala e ele vai ficar lá paradinho. E ele simplesmente vai constantemente soltar uns jatos de sangue, os Blood Gazer. E você tem que desviar. Se você tomar, além de você tomar dano, você também ganha um stack de Lingering Factions. Além disso, ele vai colocar umas poças no chão chamadas de Hypergênesis. Essa poça vai dar dano em todo mundo que fica em 6 jardas por 8 segundos. Ok? Só que se nenhum jogador ficar lá, ele vai dar dano em todo mundo. Então as pessoas têm que, de preferência, dar Soak lá. Não é algo dividido. Simplesmente o dano que está lá é igual para todo mundo. Então um jogador vai lá em cima, dá Soak e vai embora. É isso. Eu sou o Sokadão. Fico por aqui. Até a próxima. E... ir pra você 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 ir pra você.